O Senhor é um adversário nosso, senão ele, diz o Senhor, um adversário nos interagará ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seremos lançados para o estado de Itália, como saiu, então não pagamos, não diz, não é, o primeiro aponturado, o decreto, uma parte, um escrito, chamado Espelho da Calidade, nos diz, nada nos impede tanto ao amor dos inimigos, e é nisso que consiste a perfeição do amor fraterno, e o que considerar em grandidão, ativar a paciência de Cristo, aquele que é o mais belo do Espírito dos homens, para o Cristo, vamos expressar o nosso olhar em Cristo, na sua misericórdia, e no exterior, para que nós possamos ter a graça, e a vida, e a vida, e os irmãos, e vivermos na vivia do amor da vida, subvivendo-se pela exceção, Amém. Amém.